A Sagrada Escritura nos diz que quando chegou à plenitude dos tempos, Deus nos doou o seu próprio Filho para a nossa salvação. Natal é, portanto, tempo de doação. Doação de órgãos é um gesto de amor, de solidariedade e uma vivência perfeita da caridade. Natal da cidade. Atitude, esperança, uma nova vida. Natal da cidade.